Oi gente, tudo bem? Meu nome é Níndia, eu sou autora do blog da Ni e tô aqui com vocês de novo pra falar de um assunto que eu gosto muito, que é como parecer mais jovem aos 40. Tem alguns cuidados que você deve ter em relação à maquiagem, por exemplo, quando você for usar base, procure usar uma base, um tonzinho, um meio tonzinho que seja mais claro da sua pele. Por quê? Porque os tons mais claros vão dar um ar mais de rejuvenescimento em você, entende? Então, a pele mais clara, ela indica uma pele mais... ela dá a impressão de uma pele mais jovem. Então, assim, é uma dica super legal, que eu acho que pouca gente sabe, mas que vale super a pena. Eu sempre uso ou do tom ou um pouquinho abaixo, um pouquinho mais claro que o tom da minha pele, porque eu vejo que realmente dá uma melhorada na aparência e no visual. Eu uso maquiagem forte, tá? Eu uso maquiagem leve, uso maquiagem forte, porque eu gosto de maquiagem. Mas, eu aconselho você que quer parecer mais jovem, que quer ter uma aparência mais jovial, não use maquiagem muito forte, não use muitas cores escuras nos olhos, procure, evite usar delineador, procure usar mais máscara de cílios, procure deixar sua pele mais... quanto menos maquiagem você usar, mais jovem você vai parecer, tá? Só que, entenda bem, não é que você não vai usar maquiagem, mas pra você parecer um pouco mais jovem, seus lábios devem ter um rosado natural, a sua pele, a base que você usar, quando as pessoas olharem pra você, você precisa indicar, assim, que, nossa, que pele bonita que ela tem, e não que base bonita que ela tem. A Julia Petit sempre fala isso e ela tem razão. A Julia também tem um pouco mais velha que eu, mas, você olha pra aquela mulher, você fala, nossa, é uma moça de, no máximo, 30 anos, porque ela é linda, tem uma pele muito linda, ela se cuida bastante também, e, assim, esse conselho foi dela, e eu sigo esse conselho, que é você passar bases mais finas, pra poder realçar só a sua pele, dar aquele tomzinho na sua pele, só tirar um pouquinho das marquinhas, sabe? Mas não carregar, toda pele muito carregada tende a marcar nos vincos, nas ruguinhas que você tem, então, não é muito legal pra quem já passou dos 40, quem tem 40 ou mais, não é legal. O seu rosto deve brilhar. Então, assim, quanto mais viçosa for a sua pele, mais jovem você vai parecer. Você pode perceber que mulheres, após os 40, a tendência é perder o brilho da pele. Então, assim, cuida pra que isso não aconteça com você, sabe? Procure por produtos que vão ajudar a sua pele a não perder esse brilho, a não perder esse vício, porque, não perder esse brilho, porque é esse brilho que vai dar aquela sensação de uma pele mais jovem. Já já falei, seus olhos têm que ser mais naturais. Quanto mais natural você parecer, usando o produto, usando maquiagem, mas uma maquiagem mais natural, mais jovem você vai parecer, tá? Essa é uma dica muito legal que eu deixo pra você. E tente, faça um teste, procure fazer uma maquiagem mais pesada, depois uma maquiagem mais leve, pra você ver a diferença. Tire uma foto e aí você vai ver a diferença das duas. Você vai ver que tem diferença sim. Quanto ao batom, procure um batom luminoso, um batom que realça os seus lábios. Vai ser, vai te deixar mais jovem, vai te deixar com uma aparência melhor, sabe? Um gloss mais rosinha, um batom mais suave, sempre vai deixar você parecendo mais jovem. Agora, cabelo. O cabelo deve estar sempre o quê? Bem cuidado, sabe? Procure secar, procure fazer uma escovinha, ou então passar uma chapinha pra que o seu cabelo fique ajeitado, fique legal, fique mais natural. As mãos, sempre bem feitas. E os pés também. É uma questão de elegância e é uma questão de... Quando você olha uma mulher, por mais simples que ela seja, mas ela tá com a mão bem feitinha, com o pé feitinho, com o cabelo em ordem, com a pele em ordem, você fala, nossa, essa mulher não parece ter a idade que ela tem. Então, é mais por aí, sabe? Se você quer realmente aparentar um pouco mais jovem, vai por esse caminho que você vai acertar. Você recebeu um elogio do tipo, nossa, você não parece que tem a idade que você tem, não é gostoso? É gostoso, é super legal. Eu gosto bastante quando alguém chega pra mim e fala assim, nossa, nem parece que você tem 40. Então, assim, é uma questão de cada um, né? Eu, pelo menos, gosto de cuidar da minha pele, gosto de parecer mais jovem, porque a minha cabeça também é mais jovial. Eu não me sinto velha, né? Então, eu acho que você tem que transmitir aquilo que tá dentro de você. Se você tiver com um interior velho, você vai transmitir isso pra fora. Agora, se o seu interior for jovial, você também vai transmitir. Então, essas foram as dicas pra vocês hoje. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no meu canal, porque toda semana a gente vai estar aqui juntinhos. Eu gosto de dividir com vocês as coisas que me fazem bem. Então, é isso por hoje. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.